Amados filhos e filhas aqui no santuário, os que acompanham no Brasil, território nacional pela parabólica e várias cidades, canal aberto, rádio, tv, os que acessaram do exterior acompanhando pela internet, os que passaram, os que estão, com esta é a sétima pregação dentre tantas, pelos sacerdotes, religiosa, leigos, não vou aqui fazer ou tentar resgatar tudo por isso no tempo certo, eles irão lançar como fazem todo ano, um dvd das 24 horas 2016 mas se você percebeu, a grande temática, veio da própria oração e devoção uma campanha, que não é campanha econômica, é uma campanha orante, uma batalha espiritual a palavra que apareceu muito, batalha espiritual e isso ficou forte quando nós nos propusemos, não só hoje, mas proclamar a vitória nas santas chagas dolorosas e gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo isso é uma batalha, imensa, tremenda e quando você lembrar da batalha, lembre-se, proclamada foi a vitória na humildade a vitória no perdão a vitória na verdade a vitória na quebra das maldições a vitória pela oração a batalha espiritual por si só quando alguém duvidar da oração lembre do fato do terceiro milagre de Fátima e o leve desvio de uma bala quando alguém lembrar da batalha lembre de um Deus que nos quer e quer construir a redenção já obtida porém, torná-la eficaz através de quatro mãos e não só das mãos dele lembremos como Deus e quer e suscita em mim e em você que nós tenhamos desejo do céu e como nosso Senhor tomou a decisão primeira frase do Evangelho de hoje Jesus tomou a firme decisão a palavra é expressiva firme decisão de ir para Jerusalém lembremos que a batalha espiritual e vitoriosos seremos quando como Eliseu tivermos coragem de imolar os nossos bois e quebrar os nossos arados e não ficar olhando para trás e fazer do boi um assado e dar de comer enquanto ficarmos com nossos arados nós iremos perder tempo com os nossos arados e com as nossas redes vazias lembrarmos na segunda leitura a batalha espiritual que nós travamos e aquela frase que vai ficar das vinte e quatro horas não vos mordeis meu Deus é isso mesmo foi omitida isso é cansaço das vinte e quatro horas depois de vinte e quatro horas os lapsos são aceitos mas não vos mordeis a síndrome da jimboia não pode estar entre nós e nem a síndrome do cão louco do cachorro louco um mordendo o outro amai-vos uns aos outros a batalha travada em foro interno na nossa inclinação para o mal a batalha que é ter não é controle mas uma entrega ao coração de Jesus e pedindo Senhor faça de fato um transplante do meu coração tira o meu coração empedrado deixa aqui você vai mais leve para casa você não vai embora não aquilo que está encaroçado no teu pescoço do teu coração meu filho deixa aqui na igreja nós estamos precisando de pedra mesmo nós estamos fazendo obra se Deus quiser né doutor nós vamos precisar mais de pedra ainda porque a rede católica da igreja diga comigo coloca lá sacristão que a rede católica da igreja se consolide segundo a vontade de Jesus eu já não tenho não dou mais conta não é de Jesus que manda esse foi o apelo a pedra do teu coração meu filho deixa aqui mas mude tem que tomar decisão padre regional tem que tomar decisão também não estou falando para vocês todas as pregações dos sacerdotes da irmã Zélia do Ironi todas eram nos incluindo nessa graça de Deus nessa proclamação da vitória nesse combate nesse expurgo que temos que ter da mundanidade em nós literalmente uma expurgação uma purificação queridos filhos nessas 24 horas na décima edição como Deus suscitou em nós tomada de partida declarar guerra isso mesmo não entendeu errado declarar guerra contra o fedorento declarar guerra contra o diabo nessa luta ninguém fica neutro nessa batalha quem não está a favor está contra quem não junta espalha declarar guerra contra tudo aquilo que nos desumaniza nos torna indiferentes tudo aquilo que nos faz mais parecidos com o diabo do que com Deus nessas palavras não posso é São Paulo que diz que há uma contradição entre carne e espírito a vida no espírito você pode conferir depois no que eles vão lançar se não veja no youtube todas as pregações que os devidos pregadores autorizarem é verdade a gente sempre respeita os direitos autorais mas o que eu quero dizer é que é algo impressionante porque nós estamos construindo a história na chaga de Jesus sem antes ter sabido há 10 anos atrás nós começamos do dia para a noite às 24 horas foi um desespero nesse santuário há quem diga que é a décima primeira ainda vou no livro tomo para tirar dúvida mas eu acho que é a décima mas não importa começou e aqui nisto foi alicerçado toda a nossa espiritualidade é impressionante meus irmãos porque nós às vezes não sabemos das coisas como Deus pensa tanto que tem uma música que eu canto nos eventos o que Deus quer de mim não sei estou tentando descobrir e quem souber antes de mim me diga na verdade a gente vai tateando Hebreus capítulo 11 caminhando na fé a gente vai tateando sem saber com clareza ninguém tem clarividência nosso Senhor tinha fachos enquanto humano de clarividência mas ele não a tinha imperfeição ele antevinha o que acontecia mas não totalmente a nossa vida é feita assim você vai tateando e cada dia você tem que se perguntar o que Deus quer de mim eu preciso saber o que Deus quer de mim estou tentando entender se eu perguntar a qualquer padre aqui se eu perguntar a qualquer leigo a irmã Zélia a ironia se eu perguntar o Daniel a Cida se eu perguntar ao Nelson ninguém sabe a gente vai procurando e Deus vai sinalizando na devoção Jesus misericordioso Deus nos preparava a devoção das Santas Chagas mas antes e olha que impressionante antes de chegar às Santas Chagas que foi revelado em 1909 a irmã Marta Maria Marta Chabon no mosteiro da visitação de Santa Maria de Chambéry também irmã Marta foi dito mostrarei a Margarida de Alacoque na própria aparição o meu coração mas Marta não despreze as Santas Chagas no coração encontrarão misericórdia nas Chagas a redenção você percebe como Cristo vai se manifestando ora quantas aparições Jesus teve doze no mínimo para cada um dos apóstolos e quem disse que ele não apareceria mais na Bíblia não está seja em Santa Margarida Maria Santa seja em Santa Margarida Maria seja em irmã Marta que morreu com estado de beatitude mas todas mas todas as revelações do Cristo em nada vem dizer o contrário ao que ele já disse apenas ele pediu que olhássemos para o ato redentor das Chagas das suas Chagas não com uma piedade negativa não com uma uma prostração inativa mas olhar para Santa e sentir a redenção nos abraçar como ele mesmo disse clamem uma gota do meu sangue precioso sobre as tribulações percebe como ao longo desses dez anos nós fomos enxergando o que Deus quer de nós quem acompanha essa história é lindo ver uma história sendo construída numa espiritualidade viva um Cristo que vai nos moldando e dizendo o que ele quer e não o que eu quero ou você quer queridos filhos nós estamos diante do mistério que nos coloca como colaboradores entre a redenção e a consumação nós somos chamados não só a proclamar a misericórdia de Jesus mas fazer aspergir o sangue redentor sobre toda a humanidade essa aspersão do sangue não é aspersão como se faz de água benta é no anúncio do verbo é na santíssima eucaristia é no amor eucarístico é na devoção é tornando nos sacrários vivos é levando Jesus conosco no trabalho essa é a verdadeira aspersão do sangue de Cristo na redenção do Senhor eu diria que as 24 horas se você perguntar hoje eu não sei os frutos talvez você não saiba um outro já proclamou cura aqui já veio aqui na frente com aparelho mostrou outra pessoa com dor mas para mim esses são um dos sinais o que nós podemos terminar essas 24 horas é ter a certeza que nós fizemos o que ele pediu permanecer dia e noite na presença do Senhor é um exercício não é fácil as virtudes teologais são nos dados infusas mas a maioria das outras são adquiridas então esse exercício de estar na presença do Senhor é quando amanhã cedo você cansado e das 24 horas pegar o ônibus a caravana e voltar lá para onde você veio seja para o nordeste seja para o sul mas amanhã no seu trabalho você continuar na presença do Senhor dando aula continuar na presença do Senhor varrendo a casa padre Reginaldo continuar sendo sacerdote você continuar sendo estando na presença do Senhor sendo onde Deus te plantou é um exercício estar dia e noite na presença do Senhor isso não é só para os monges eu dizia de São Francisco de Sales do combate espiritual não é um caso isolado nem outro de um ritualismo pagão eu tenho muito medo de católicos com rituais pagãos rituais católicos com coração pagão muito frequente nós precisamos meditar e ser mais contemplativos da presença de Deus os frutos essas 24 horas não queiramos colher de imediato é como água em caixa d'água não esqueça você só lembra que ela está está cheia quando a torneira seca saíamos daqui certos de que a caixa d'água de oração está cheia na hora que eu precisar abastecido está e levar como exercício da vida essa festa não termina porque ela se junta com a festa da misericórdia e se completa na festa das santas chagas por isso eu não dou por encerrado eu faço um convite a todos para outubro se uma das cinco chagas uma delas a do peito ainda no coração de Jesus o Senhor não se contendo de nos amar e se essa é uma fraqueza é a fraqueza que Deus carrega a impossibilidade de não nos amar como se não se contentasse o Senhor arranca o coração e diz eu lhes dou já lhes dei mas se quiser a cada instante lhes dou em misericórdia e amor felizes somos nós que podemos celebrar essas 24 horas no ano santo da misericórdia como do céu se alegrou não pela nossa cantoria também Deus se alegra só o fedorento que não gosta de alegria mas pelas confissões você imagina quantas almas no céu se você imagina quantos não passaram para essa porta da misericórdia quando nos tocaram em Jesus quantas confissões quantas comunhões quantos atos de desagravo o céu se alegra se alegra porque a misericórdia de Deus foi espalhada eu creio que na nossa simplicidade na nossa humildade às vezes precário tendo por vos oferecer banheiros químicos eu ainda brincava numa das pregações do pinico lembra é o que nós temos hoje mas Deus está mostrando e está confirmando oxalá no coração de Jesus num outro ano tenhamos estrutura melhor mas não é atrás da estrutura que você vem eu sei que tem gente que está aqui há 24 horas já viajou há 24 há 72 você não vem e não se limita a vir por causa de um banheiro você se sujeita não é por causa de mim é por causa dele porque você é apaixonado por Jesus porque você ama Jesus é isso que me leva a ver nos olhos de vocês cansaço olhos vermelhos de cansaço que vão chegar em casa não vão dormir vão pacotar mas vão ter um sono e repouso dos anjos porque a bênção de Deus te acompanha é isso que te fez e te faz vir a Curitiba o padre é apenas um pretexto um capacho onde Deus deve passar mas louvado seja Deus porque eu creio e creio que você vai voltar para casa proclamando a vitória aquilo que te incomoda você vai deixar nesse santuário e deixa que a gente cuida amanhã quando formos fazer a limpeza aquilo que você deixar sujeira não você faz favor põe no lixo mas sujeira do coração pode largar mágoas e ressentimentos pode deixar medo e insatisfação deixa aqui que amanhã ainda hoje os ministros não se cantam a equipe não se cansa nós iremos recolher tudo colocar no pacote e despachar pro inferno que o fedorento que foi amém é